Olá, hoje vamos fazer um bolo que aqui gostam muito dele, é o bolo de ananás, aquele que fica por fora com as rodelas de ananás, fica muito lindo. Eu vou dar os ingredientes e vamos já começar a fazer, ok? Então, os ingredientes são, 250 gramas de farinha de trigo com fermento, 250 gramas de açúcar, 6 ovos, 1 colher de sopa de fermento em pó, 200 gramas de margarina ou manteiga, o que preferirem usar, 1 lata de ananás, as rodelas, daquela que vem em almíbar e 175 gramas de açúcar para fazer o caramelo e uma forma de chaminé grande, uma medida 28 ou 30, qualquer uma dessas dá, talvez 28. E estes são os ingredientes que precisamos para fazer o nosso bolo de ananás. Vamos trabalhar então. Agora deixamos que escorram bem e vamos reservar o almíbar porque vamos precisar dele. esta é uma forma de separar as gemas das claras, é a forma em que eu sempre trabalho. já está, deixamos que escorra a clara entre os dedos e fica separadinha. já separamos as claras das gemas, agora vamos reservar e vamos fazer o caramelo para depois pôr o ananás. A forma de fazer o caramelo é, pôrmos a forma na lume e deitamos o açúcar dentro e deixamos que derreta e depois vamos distribuir. Mas sempre temos que ter proteção nas mãos porque se nos queimarmos com uma gota ou assim do caramelo ou tocarmos na forma, vamos queimar-nos muito feio. Ok? Tenham cuidado. Já está a começar a derreter, daqui a pouco já temos caramelo feito. Temos que ir sempre a distribuir assim para que vá derretendo bem. Vejam como já está a começar a derreter bem. O nosso caramelo está pronto, agora só vamos é sempre distribuir, distribuir, distribuir o máximo que podermos com muito cuidado para que não nos venha aleijar com uma queimada. Temos que ter muita precaução. Estes bocaditos de açúcar e não faz mal porque isto agora vai ao forno e vai acabar de derreter tudo. Por isso não convinha que ficasse muito preto porque depois vai escurecer mais e pode ficar o nosso bolo muito escuro. Antes de que arrefeça, nós temos que começar a pôr o ananás. Ok? Agora já está pronta, agora vamos deixar arrefecer, vamos reservar e vamos trabalhar com a massa para depois pôr cá dentro e levar ao forno. Ok? Vamos começar fazendo as nossas claras em castelo. As claras estão feitas. Agora vamos reservar. Vamos juntar a maçã e a maçã margarina ou manteiga com o açúcar para fazer um creme. 200 gramas de margarina ou manteiga e 250 gramas de açúcar. O creme está feito. Agora vamos juntá-lo às gemas. Já pus o creme da manteiga com o açúcar, manteiga ou margarina com as gemas. Agora vamos misturar tudo. Entretanto, vamos ligar o forno a 180 graus. Vamos peneirar a nossa farinha com o fermento. Vamos misturá-la com o fermento e depois é que vamos juntar. Vamos misturar o fermento. Assim, qualquer brumo, assim, desaparece tudo. E agora vamos adicionar o fermento. Uma colher de sopa. A nossa mistura das gemas com o açúcar e com a margarina ou manteiga, vamos adicionar 4 colheres de sopa do almíbar do ananás. Aqui está. Adicionei um bocadito de claras e vou adicionar um bocadito de farinha. E o resto da farinha. E o resto da farinha. Temos que ir limpando sempre com a espátula de silicona para ir tirando os excessos e que fique tudo bem misturado. Vamos adicionar o resto das claras. Quando a nossa massa começa a fazer borbulhas, assim como está a fazer agora, quer dizer que ela está ótima, que ela vai crescer muito bem. E vai já para a forma para ir para o forno. O nosso ananás colou já do caramelo. Eu vou pôr aqui a minha massa e o ananás vai ficar aí, não se vai mexer. E quando nós desenformemos aquilo, vocês vão ver que lindo vai ficar. Pronto. Então, vamos pôr a nossa massa aqui dentro. Então, vai ao forno. Mais ou menos durante 50 minutos. Já tirei o bolo do forno, esteve exatamente 50 minutos a 180 graus. E depois eu revisei com um palito assim de madeira. Fica, é próprio. Se sai limpo, já está. Estava limpinho. Tirei-o logo do forno. E temos que desenformar agora em quente, porque como ele foi, tem caramelo a volta. Se o caramelo arrefecer-se, deixamos aí arrefece, não vamos conseguir tirá-lo daí. Então, vamos desenformar agora em quente. Antes de o desenformar, temos que descolá-lo, ver que esteja totalmente descolado, com uma espátula, para depois não ter uma surpresa desagradável. Está bem? Ok. Aqui no meio, também temos que... Ok. Já está. Ok. Já está. Ok. 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 Vamos ver a surpresa do que cá está. Agora, vamos deixá-lo arrefecer. Estão a ver que saiu totalmente o caramelo da forma? Agora, temos que deixar que arrefeça bem. Se tivéssemos tirado em frio, não conseguíamos. Não conseguíamos fazer nada mesmo. Ok. Cá está o bolo de ananás. Vejam a beleza que isto ficou. Se quiserem que ele fique mais clarinho, é só não deixar pôr tão escuro o caramelo ao princípio, quando estamos a fazê-lo dentro da forma. É deixá-lo mais branquinho, mesmo que o açúcar ainda esteja meio cru. Não faz mal. Porque, como ele vai ao forno, ele vai escurecer mais e vai ficar mais escuro, assim como ficou aqui, pronto. Se deixarem mais branco ao princípio, depois vai ficar mais clarinho. Mas, digo-lhes, isto é uma delícia de bolo. Vocês, quando o fizerem e provarem, eu agora vou cortá-lo para vocês verem o aspecto dele por dentro. Ok? Vocês têm que fazer, porque é muito saboroso, de verdade. Façam que vão adorar, de verdade. É mesmo uma delícia. Façam. Já que estão no canal, visitem o resto das receitas. Se gostam desta receita, deem um like, comentem o que é que acham da receita. Inscrevam-se no canal, que é muito importante que se inscrevam, porque assim recebem sempre toda a atualização. Também podem ir à minha página do Facebook, do mesmo nome, Temperos e Sabores. E lá vão encontrar os vídeos lá mesmo. Podem gostar da página e receberem tudo também, lá. O que é que eu posso dizer? Está ótimo. Conto com vocês, para que façam isto. E digam-me como é que ficou. Ok? Despeço-me. E até a próxima receita. Ok? Tchau! Eu continuo aqui com o meu bolo. Tchau! 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 Tchau!